Então pessoal, para gravar os vossos vocais no FL Studio, a primeira coisa que tem que fazer é ir em opções, definições de áudio, selecionar aqui a vossa placa de som, no meu caso eu uso o FL Studio ASIO, a driver da FL Studio ASIO, porque a minha placa não necessita de um driver, não é próprio para ela, ela funciona com o driver ASIO, pode ser do FL Studio, pode ser esse aqui, o ASIO 4RAL, a versão não importa muito, mas funciona com qualquer driver, então, após isso, vocês vão aqui, nesse sinalzinho mais, se vocês clicarem com o botão esquerdo, virar essas várias opções, e que vocês podem ir para a opção adicionar track, e se clicarem com o botão direito, vai já inserir uma track, já imediatamente, então, vocês podem aqui, renomear, eu vou escrever aqui, vocal, Podem mudar a cor, se vocês quiserem, aqui, vocês é que sabem, aqui, na primeira opção, vocês vão escolher a entrada, lembrem-se que o vocal é sempre gravado em mono, Então, vocês escolhem aí, de acordo com a entrada do seu microfone, para mim é a primeira opção, como podem ver, já ouvi, já tem aqui o retorno do microfone, então, vou desativar ele, clicando aqui, em monitor externo, em monitor externo, a entrada de monitor externo, vou colocar em off, então, o retorno já desapareceu, e aqui temos o nosso, né, sinal de gravação, então, basta clicar aqui em cima, em, na opção de gravação, e vir aqui, audio into the playlist, né, audio clip, e pronto, então, ele já está a gravar, para parar, basta clicar na barra de espaço, e se eu quiser fazer outra gravação, barra de espaço de novo, que ele já vai gravar, numa track abaixo, então, esse é o processo, para parar, basta clicar na barra de espaço, como podem ver, é simples, básico, easy, vou pôr aqui a reproduzir, para vocês terem noção de como saiu, desativo aqui o sinal de gravação, tem aqui a opção, né, para aumentar o volume, é uma das novidades do Efeo Studio 21, tem aqui, esta opção de fazer do fade in, né, fade out, então, ele já está a gravar, para parar, basta clicar na barra de espaço, como podem ver, é simples, básico, easy, se inscrevam no canal, e até a próxima aula, então, é isso aí, pessoal, tchau. Tchau, tchau, tchau.